Rapaz, tava revendo aqui o jogo entre Wolverhampton e Chelsea, que partidaça, que bela partida do volante João Gomes brasileiro que atua nos Wolves. O ex-jogador do Flamengo vem conquistando cada vez mais a vaga de titular na equipe Wolverhampton desde que chegou. Com a camisa 35, ele forma o meio campo da equipe que tá brigando ali contra o rebaixamento. Na verdade, estava brigando porque tá na 12ª posição desde que João Gomes chegou e alguns outros reforços, o time melhorou. João Gomes vem jogando muito bem, inclusive dominou o meio campo, comandado por Enzo Fernandes, do Chelsea, a mais cara contratação da história da Premier League. Se ligue alguns números com dados do Sofascore, tá aqui o mapa de calor dele com a nota 7.2. Primeiro em ações com a bola, primeiro em duelos ganhos, primeiro em desarmes, em faltas sofridas, em menos dribles sofridos. O cara não sofreu nenhum drible, ele deu o bote certo em todas as bolas. Segundo em bolas recuperadas foram 11 e segundo em dribles certos na hora de abrir o jogo pra abrir o meio campo.